Oi, Friends! Como é que é? Sejam bem-vindos para mais uma semana cachente! Olha como estás! Estou bem, mas já ir vamos! Roda o Jingle, DJ! Então, beauty! Eu estou bem, e tu? Olha, hoje vim a fazer um Remember. Hoje estamos a gravar isto, faz uma semana em que eu fui ao concerto da Taylor. E nós vacilámos Bueno e falámos disso? Pois não. Amiga, conta tudo. Olha, foi tipo... The best. Está tipo na minha lista de melhores concertos da minha vida. Tipo, eu não estou nem a gozar. Foi tipo a melhor cena de sempre. Imagina, foi meme, 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 meme giro. Porque eu acho que não é só o concerto, se estás a ver, tipo... É a experiência toda, não é? É tudo, é tipo... Começa desde manhã, tu estás a preparar para o concerto, para vestir, escolher roupa, maquilhar... Ah, sim, porque a malta dá tudo para ir ver a Taylor. E há, pois há, tipo... Se vocês vão vestidos normais, tipo, vocês já estão a falhar. Compreendem? Não, 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 se quiserem ir normais, podem ir normais, como é lógico. Eu, se fosse agora uma segunda vez, eu ia claramente normal. Mas... Tipo, é boi giro. Porque depois está toda a gente na mesma vibe, estás a ver? E só, tipo, o dia em uma cena que foi, eu comprei, tipo, o bilhete VIP 1, que é, tipo... Com a expectativa de ter, bué, perks, que não existiram. Pois, e não davam muita informação sobre isso no quanto tu compravas, não era? Não. Tinhas que ir, tipo, ver as últimas tours. É, tipo, é mais a confiança, filha. É, tipo, tipo, olha, vai com Deus. Ai, mas eu vi um TikTok de uma Swifty. Porque, entretanto, mal está... Ai, desculpem. É que a ti tornou-se Swifty, é recente. Temos mais uma soma-te. Swifty casual, Swifty. Pá, não me posso comparar a esta pessoa, por exemplo, que eu estava a ver. De género, ela sabe mesmo tudo. Então, eu sou casual. E ela estava a contar, aliás, estava a reagir a um TikTok de alguém que tinha comprado outro VIP, mas que era de um valor, tipo, acho que era o VIP 4, ou seja, continuava a ser um valor mais alto, só que era que ela estava a dizer, tipo, esta pessoa comprou o VIP 4 ou 3, ou o que é que era, claramente não foi estudar. Como é que isto funcionava nas outras datas, porque não valia a pena. Só o 1 e o 2 é que valiam a pena, de acordo com esta hardcore Swifty. Não valeu a pena, nenhum deles. Pois, a cena é que vocês ficaram muito a tempo à espera. Imagina, por exemplo, depende dos países, porque pelo que eu tenho estado a ver, acho que é... Eu queria ir vê-la outra vez à Suíça. Na verdade, ainda não. Mas porquê a Suíça, especificamente? Porque é a única data que não tem milhares? Porque é onde eu tenho códigos para ir ver. Eu tenho não. Tem alguém que tem. E então que eu posso, tipo, ir junto. Mas isto para dizer que, por exemplo, do que ela está a perceber, acha que, por exemplo, o VIP 1 na Suíça é sentado. Ou seja, ser sentado já te ajuda bastante em várias questões, nomeadamente. Por exemplo, nós entrámos, eram tipo três e meia, mais ou menos. As portas abriam, dizia lá nas regras, que abriam às três. Não abriram? Existiu tipo um atraso de meia hora, mais ou menos. Ok. Nós entrámos, era tipo três e meia, mais ou menos. E então, o que aconteceu foi, entrámos, não sei o quê. Tipo, a parte fixe é, quando tu entras, ainda tens boé de espaço. Ou seja, deu para fazer videozinhos, fotozinhas, tipo, respirar fundo, ir à casa de banho, comprar alguma coisa para comer, bebida, etc. Uma coisa boé fixe é que eles estavam sempre a dar água. E era grátis. Estás a ver? Tipo, tu ias lá, pedias água e davam-te garrafas. Eu conseguia entrar com água tranquilamente também no recinto. Mas acho que depois do que aconteceu no Brasil, eles também ficaram com mais atenção para essa situation. Pois, não sei, mas imagina. Não sabes o que aconteceu no Brasil? Eu sei perfeitamente o que aconteceu no Brasil, mas no Brasil não foi só isso, não é? Tipo, eu acho que no Brasil... Estava um calor, sim. Estava um tempo de 60 graus, mas... Estava um tempo de 60 graus, não é? Eu acho que... Ela controla muita coisa. É isso. Porém, o tempo até ainda não controla. Enfim, adiante. Portanto, nesse sentido, houve boé malta que se queixou da organização. Eu não achei que a organização tivesse má. Estamos a falar, tipo, de pessoas que ficaram fulona dormidas do dia anterior, desde as 4 da tarde, à frente do Estádio da Luz. Pronto. Ou seja, o VIP dá-te esse benefício. Não precisa ir para lá dormir que vais ficar na frente da mesma. Estão a ver? Pronto. De qualquer modo, o que é que acontece? Não há nada que divida o VIP de quem está no relevado. Então, há os chicos espertos que vão a furar... Oh, Linda, eu também vou-te confessar aqui. Se eu tivesse dormido no Estádio da Luz, desde as 4 da tarde do dia anterior, eu passava à frente também. Tipo, imagina as pessoas... Amiga, se eu não tivesse 500 euros para dar? Eu pensei que fosse, tipo, hardcore Taylor Swift fan. Porra, estás a gozar. Amiga, eu entendo. Tipo, a liberdade dele vai onde vai a minha, tipo... Certo, mas aí a parte... Aí mete mais organização na responsabilidade. Porra, é civismo, porra. Por isso, é que normalmente tu pagas um valor e tens uma divisória entre... Entre... Até porque eu acho que a cena... E que eu acho que, tipo, estava mal. Fora a vantagem, obviamente, de estares bem perto, é aquela vantagem de não sentir-se que estás super apertada, que estás naquela vibe sardinha em lata. E aí, mesmo que as pessoas não se tivessem passado à frente das pessoas que estavam no VIP 1, tu nunca ias fugir a isso. Porque vocês, às tantas... Pelo menos foi o que eu fui acompanhante pelos vossos stories. Mesmo não tendo começado para morrer, vocês tiveram que ficar de pé, porque a malta estava toda de pé e ia empurrar. Portanto, ficaste muito mais tempo em pé do que terias se houvesse uma divisória. Estás a perceber? Sim, sim. Mas é isso. Ou seja, o que acontece? Porque essas pessoas que estavam no relevado começaram, tipo... Imagina, não estava nada a acontecer. Absolutamente nada. Tipo, estava tudo igual. Começam a levantar e a empurrar. Ou seja, o que acontece? Às tantas, quem está na grade está a ser esmigalhado. Pois, sim, sim. Tipo, é uma falta de noção de quem faz isso. Tipo, eu acho mesmo grave e mau. Fora que a maior parte das pessoas todas que estavam no VIP eram estrangeiros. Tipo, eram boi a poucos os portugueses que estavam. E eu percebo, tipo, o valor é absurdo. E eu acho mesmo que não compensou. Tipo, eu achei mesmo que o VIP tinha de te dar outro tipo de benefício. Estás a ver? Tipo, não é só entrares mais cedo e acabou. Sim. Pá, podinhas ter a liberdade de poderes ir à casa de banho ou não. Tipo, se estás ali desde as três da tarde, o concerto acaba às onze da noite. É. Tipo, imagina o que é? Tu estás a dar, a molhar só os lábios, porque tu não queres estar a ir à casa de banho, porque tu não vais conseguir voltar para o pé do teu grupo. Percebes? Não, e outra questão foi tipo... Lembrando que estava um calor de 30 graus, tipo, um calorão insuportável. Era isso que eu ia dizer. Era que não era um dia de que, pá, que até estava ameno. E, pá, então, isso eu achei chato. Porém, contudo, não obstante, amei o concerto. Tipo, às três horas eu estava com um bocado de receio do tipo, é pá, amei, isto vai-me dar uma... Porque, imagina, o concerto começa a boelar em cima, depois deixa uma dita, depois volta lá para cima, depois volta a descer um bocadinho. Ou seja, ela faz assim, tipo, estes ups and downs. E eu achei que nos downs, que são às vezes músicas, tipo, que eu já não conheço tanto, tipo, não sei a letra de cor, lá, 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 são músicas que não me dizem tanto que eu ia estar um bocado ganda, seca. E não. Tipo, nós estávamos a falar sobre isto em off e o que eu acho que é fixe é, se tu não estás focado nela, tu estás focado no cenário. Se tu não estás focado no cenário, estás focado nos bailarinos. Se não estás focado nos bailarinos, estás impressionado com a quantidade de gente que está ali e a vibrar com aquilo. Eu acho que isso era o que mais me surpreendia, que era volta e meia, tipo, eu olhava para trás, olhava para as pessoas. Eu tive este feeling neste concerto em Coldplay. Foi precisamente a mesma coisa, nos Coldplay eu tive de ir à Casa de Banho. Olha, por exemplo, Coldplay eu fiquei também no relevado, porque eu adoro estar no relevado, tipo, neste tipo de concertos. E eu fui com o Guia à Casa de Banho a meio e fui tranquilamente, tipo, consegui sair, consegui voltar, só que lá está, tipo, também o público é diferente, é um público mais velho, tipo, que está-se a cagar se fica na frente, frente, frente ou não. É, eu também acho que lá está. O que faz ser incrível o Eras Tour também é a vibe toda das Swifties, porém, Swifties are very intense. Pronto. Na medida que o que é bom também tem os seus... Sim, e então, imagina, eu tive este feeling, foi nesses dois concertos, tipo, foi na Taylor Swift e foi em Coldplay, que é parar, eu lembro-me que estava, tipo, nem Coldplay, tu ias lá para o estádio, as casas banharam de cima e eu olhar lá de cima e ver aquele estádio todo, tipo, as pessoas todas com as luzinhas, houve a melhor invenção, foi quem inventou a moda das pulseirinhas com as luzes sincronizadas, vocês ganharam, tipo, amei, façam sempre. Deve ser, é caro, aliás, eu estava a olhar para aquilo tudo, porque pronto, não é? Uma pessoa... Acho que... Já não consegues desligar aquele... Quando passas a ter uma perspectiva, não é? Eu estou a ver um concerto e eu estou, tipo, a analisar quanto é que isto deve ter custado, quanto é que não sei o quê. E eu começo a olhar para o da Taylor e eu, tipo, o XL da minha mente, tipo, lutou. Eu tinha visto, eu fui ver, imagina, eu arrastei o Gui para vir comigo, ver ao cinema The Arrow's Tour, o Gui passou o filme todo assim, direito, eu não estás a perceber o investimento que estás a ver? Ele só, cada cena que apareceu, ele assim, não estás a entender o investimento que está aqui, olha a qualidade disto, e olha para isto, e olha isto, e os ensaios que ela teve, tu estás a entender os ensaios que isto levou? Eu fui, tipo, eu vi um artigo que era, os ensaios dela, era tipo, ela a correr numa passadeira tipo, em que ela cantava em voz alta, tipo, lá, 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 tipo, as músicas a correr, tipo, as músicas mexidas e a andar bué de pressa, as músicas lentas, calmas. Ah, tenho uma teoria também de porquê que não fica, tipo, a pessoa não se distrai a meio nestas flutuações, tipo, de bué, alta energia e mais baixa, porque, e eu não sei se isto, ela é um gênio, porém, há coisas que as thrifties fazem que ela não conseguiria, tipo, gerir, ou melhor, tipo, manipular para acontecer, que é, depois de ter acontecido a febre que foi no TikTok, dos momentos da Era Stur, tu também ficas sempre à espera do próximo momento, tipo, ah, será que é agora que ela vai dar o chapéu? Será que é agora que ela vai não sei o quê? Não, não é será, ela dá sempre, tipo, as minhas coisas acontecem mesmo. Não, não, exato, mas estou a dizer, mesmo num momento do concerto em que tu distrais mais um bocado, porque estás numa música mais lenta, o que tu estás a pensar é, tipo, será que ela vai mudar para esta Era a seguir e será que ela vai dar o chapéu? E qual é que vai ser a surprise song? Ou seja, há tantos elementos que tu estás, tipo, excited para acontecer que nunca ficas assim. Mas eu acho que ainda assim, tipo, há certas coisas que vão sempre, tipo, que vai mesmo a acontecer e que é tudo igual, estás a ver? A única coisa que muda é a cor do vestido ou as músicas de surpresa, pronto, são sempre diferentes, mas imagina, de resto é tudo igual, tipo, não muda muito, até mesmo o discurso dela é muito semelhante. E, portanto, o que eu acho é que, pá, não sei, é mesmo impressionante, eu acho que tu estás a ver aquilo e a mim o que mais me impressionou foi ver como, pá, não sei, tipo, ela chegar ao fim e ela não pareceria exausta, sabes? Ou, tipo, ela está a fazer aquilo e, tipo, ela a interagir com o público, pá, e pode ser tudo boda-fake, mas ela faz aquilo parecer mesmo real e eu, pá, eu quero acreditar que é, imagina. Pá, o que é fake de certeza é ela estar ali, tipo, no final do concerto, tipo, easy breezy, ela está de certeza super exausta, mas ela consegue manter ali, tipo... Não, eu acredito que a forma física dela já deve estar treinada a um ponto para ela conseguir suportar isto, não é? Há quantos concertos, se só deras, ela fez antes deste. E a tua pessoa acaba em dezembro. Mas já ouvi dizer que, talvez, ainda vão adicionar mais umas datas depois disso. Ah, de certeza que vão. Sim, está a correr tão bem, pá, imagina, enquanto corre bem. Ainda por cima agora tem um álbum novo para adicionar na setlist, portanto, também dá para responder. Exato, é o que eu estou a dizer. Acho que ela ainda vai querer dar mais umas voltinhas com a era-se. Não, e agora dizem que em setembro vai ser a Reputation, mas nós estamos à espera deste momento, desde, sei lá, bem quando. É aguardar, amigos. Mas olha, por falar sobre lançamentos, Guizinho lançou-me o dinheiro dele. Malta, hoje é o dia de lançamentos. Eu até estou vestida à frigor. Vacilei, bué. Não, está na boa na boa. Podias-me ter dito, podia ter vindo de lilás também. Amiga, eu fui tipo, estava-me vestindo bem. Tu literalmente vestiste a camisola, amiga. Eu vesti mesmo a camisola, o lilás. Portanto, friends, close friends, por favor, vão apoiar o meu homem. Em todo o lugar. Já tem lilás. Em todas as plataformas digitais. Youtube, redes sociais. É que ele apoia-me tanto nas minhas coisas. Ele está lá a vender a minha roupa no mercado. Há tantos mercados que eu tenho agora de vender o peixe dele, como se não houvesse amanhã. Eu vou falar desta canção até não poder mais. Vocês também não estão bem a ver o quão, tipo, deste lado, atrás da cortina, atrás do lançamento, tipo, há quanto tempo é que Adri e eu, posso-me incluir também, estamos tipo, ansiosas para que este momento chegue. Esqueçam. Nem quero imaginar como é que a guisada está hoje, tenho que lhe ligar. Não, está. Foi cortar o cara. Imagina, ele está. Eu acordei primeiro que ele, mais do tipo, Gui! E ele veio do tipo, Adri, já vou acordar. Adri acorda sempre os seus dois dias de lançamento. Desce sempre, Adri. Eu digo, como é que vocês não estão numa pilha, tipo? Porque eu acho que é aquela cena de, tipo, tu estás bem ansioso e depois ficas, becas, isto nunca mais acontece, isto nunca mais acontece, por tantas, ficas cansado de estar ansioso e depois largas só para Deus. É aquela coisa do tipo, ok, vai acontecer. Olha, filhos, a gente fez as nove e nove. A Abundência entrou na nossa vida. Foi! A gente fez e jogou para Deus. Agora seja o que Deus quiserem. E seja o que vocês quiserem, portanto, vai ouvir a música se faz favor. Exato, é que é assim, Deus pode fazer muita coisa pela gente, mas quem ainda dá os streams são vocês. Portanto, contamos convosco. Está aqui embaixo, na descrição deste podcast, o som. Vocês iriam se streamar muito, me terem nas vossas playlists. Façam-me todas essas coisas porque ali lá está incrível. E eu sou a primeira de muita música boa que vem aí. Estou muito entendo se ésmada para o Guizado. Eu também estou, eu também estou. É um passo fixe, tipo... Acho que foi uma mudança que ele também já queria há muito tempo e que nota-se agora que ele está, pelo menos isso é o que eu vejo, que ele está mesmo pleno, neste registro que ele encontrou para ele. Eu também acho que sim. E por falar em mudanças... Badonts. Que eu gosto sempre de uma boa ponta. Não fosse uma pá engenheiro civil. Hoje vamos falar sobre mudanças. Porque temos aqui duas pessoas que têm perspetivas totalmente opostas sobre mudanças. Eu sou uma pessoa muito resistente à mudança e Adri embraces a mudança como nunca conheci ninguém como tu. Mas sabes que eu não era assim. Não, eu estou a contar tudo. Como é que chegaste aí? Porque eu quero ser igual. Porque fui empurrada para a mudança, tipo, olha filha, é o que há. Tipo, agora é lidar. Mas eu só soube, eu percebi-me disto na terapia, porque foi a psicóloga que disse. Que eu até lá, eu fiquei assim, ah, olha que ela até tem razão. Juro-te. Porque eu estava a falar... Ah, se calhar estuda para alguma coisa. Não, porque imagina. Pela que ela não ouviste, isto parece ofensivo com o cabelo de Isa, que horror. We love you. Não usamos o teu nome, mas tu sabes, mais forte que há dentro. Imagina, a cena foi, eu estava, eu sempre odia mudança, tipo, eu gostava sempre de ter tudo bem sob controle. Odiava, tipo, aí, agora isto já está, assim, muito da minha onda, tipo, eu não curto. Eu gosto de ter, tipo, de saber como é que vai acontecer, de saber o que é que eu vou fazer, tipo, isto é o que eu curto. Previsibilidade. Isso. Quando se começa a sair da minha rota e eu, ai, que acertão. Que acertão é bom. Já me ali, mata-me. Pronto. O que é que sucede? Pensa na minha vida em 2018. É. O que é que, 2018, 2019, eu não tive escolha. O que é que acontece? Os teus pais vão-se separar. No ano a seguir, o teu pai vai para o Brasil, a tua mãe vai para a Alemanha e tu vais cá ficar all by yourself. Agora, é lidar, amiga. É lidar, Ling. É lidar, Ling. E eu lidei, Ling. Compreendem? Nós estamos a rir de eventos traumáticos. De eventos traumáticos, for sure. Oh, isto foi só um trauma. Isto aqui é tia mãe, mas eu vou contar. Para tu perceberes como isto, na altura, foi mesmo, tipo, art de cor. Mas, eu lembro-me bem, isto nunca me tinha acontecido na vida. Eu tinha acabado de ter a história. Pronto, só ia voltar a ter dali a um mês. Eu, uma semana depois, voltei a ter a história. Para tu perceberes, tipo, como é que aquilo foi. Eu gosto de me rir, mas isto é bem grave. Você é rir de nervoso mesmo. Tipo, eu, na altura, tanto que aquilo me apareceu, eu fiquei. Oi. Eu devo estar, tipo, estou a morrer. O que é que se está a passar? Acabei de ter isto. Tipo, não é suposto. Já, mas foi, tipo, eu me cresci para cacete e não sei o quê. Mas isto para dizer o quê? Tipo, a partir daí, eu pensei, o que é que pior pode acontecer? Tipo, os meus pais já estão cada um para o seu lado. Eu nunca imaginei que isto fosse acontecer. Isso é verdade. Isso é uma ótima perspectiva do tipo... O pior já aconteceu. Se isto não me abalou... Aliás, se eu fui abalada, mas consegui estar aqui, tipo, não há nada que me abale. Já. E pronto, e a partir daí, olha, foi, tipo, indo. E depois pensei assim, o que é que pior pode acontecer? É voltar para trás e fazer de novo. Ou então tentar arrumar, tipo, a casinha cá dentro da minha cabecinha e fazer melhor. Tipo, isso é uma... Ou quando eu penso, tipo, em mudança ou, tipo, fazer uma cena diferente, é boa essa a perspectiva que eu tenho, é do tipo, estou a fazer do meu melhor, estás a ver? E imaginem, e olho para isto, seja de trabalho, pessoal, desde mudança de casa, mudança de... Ui, esta menina adora uma boa mudança de casa. Amo. Nunca conheci alguém assim. Ai, mas é que eu amo. Entusiasmada para empacotar. Entusiasmada para desempecotar. Epá, a sério. Tu não existes porque eu vi, tipo... É que dá-me ansiedade de ver, olha... É que eu só tenho metade da motivação do tipo, já, já, bora, tipo, que há, quero boé planear. Eu adoro planear coisas. E depois chega a altura de fazer, eu tipo, eita, pô. Eu adoro planear. Agora tenho que pôr as coisas na caixa, e tirar as coisas da caixa. Ai, que chato. Mas eu também fui esperta. Eu liguei à minha mãezinha e disse assim, mãezinha, que fazes de dia X a dia Y, pessoal? Então anda cá para Portugalinho para me ajudares. Da casa queres ver? E então, aí também já tinha uma pressão, que era, tipo, a minha mãe está a cair. Tinhas aqueles dias. Tenho tipo, de fazer isto. E também, com a ajuda é mais fácil. Mas, depois tenho outra cena, que é, por acaso, o Gui, imagina, o Gui ajuda, mas ele, se pudesse, ele dizia, ah, fazemos isto, montamos isto, pois. Mas como eu estou boeda, tipo, podes fazer agora, por favor, e ele, ia, ia, faço já. Tipo, ele... Será que, Adri, imagina, tu és de facto um outlier, né amor? Tens que perceber isso. Imagina, a pessoa que vive contigo, não é ela que está fora do padrão, entendes? Esta só que a Adri age, como se eu, tipo, não, não, toda a gente do mundo é assim, Gui. Não, o Gui é que está na média, que é, tipo, somos todos um pouco... Mas é por aqui isto que ele acompanha-me, ele acompanha-me. É verdade, olha, que pôres a procrastinação para trás nem sempre é fácil. Ele acompanha-me-me. Quanto mais quando não é, tipo, a tua própria motivação para ir, não é? Então imagina, tipo, por exemplo, o que é que eu tinha mais em casa? Tipo, se não tenho só a quantidade de roupa que eu tinha dentro de casa, tipo, não era bom. Não era bom e estava bem errado. E eu já tinha feito uma destralha em casa, mas já consegui fazer uma destralha nesta casa. De roupa. Porque tu pensaste, eu não vou estar a arrumar esta merda para depois tirar? Não, já depois de ter tudo arrumado. Ah, e tu és tonta também. Não, depois olhei para ser assim, não uso, não uso, não uso, tchau. Pronto. Eu amo, isso é, ai. Mas também a forma como tu levaste a roupa do muda-muda não foi muito difícil, é que, tipo, eu fui assim um pouco mais burra. Porque ao invés de contratar uma empresa de mudanças, por acaso até contratei, mas hoje não tinham os kits todos que a muda-muda tem. E então a minha roupa foi, tipo, dentro de sacos de plástico, meti, tipo, um saco de lixo à volta das cruzetas todas, não sei o quê, depois levava. É que a tua cena, de facto, era menos chata. Portanto, eu percebo que... Não, e outra cena, a roupa estava impecável. Tipo, geralmente, tudo o que fica de pendurado, depois fica tudo mal amanhado, a roupa toda estragada. Perfeitinho. Mas pronto, tipo, imagina, logo aí, o meu primeiro pensamento foi Closet, tenho que ter esta bosta toda pronta. Então mandei logo vir, comprei, comprei, comprei tudinho. Aquilo chegava, tipo, boi poucos dias depois de nós termos mudado lá para casa. Então era do tipo, o Gui tinha de montar aquilo, porque, tipo, nós não queríamos gastar dinheiro com as montagens. E bem. E o Gui, como, tipo, disse que conseguia... E o Gui é muito ajeitadinho para essas coisas. Ele tem boi da jeito. Lá com os kits dele montou aquilo mesmo, boi da fest. E depois eu ia à minha mãezinha, foi só, tipo, arrumar aquilo, pôr roupa para lavar, lá, lá, lá. Lavei tanta roupa. Mas pronto, mas isto para dizer o quê? Porquê que eu gosto tanto de mudar de casa? Porque eu sinto que é, tipo, ganda fresh start. Agora espero não mudar tão cedo, porque eu gosto mesmo de sentir, boi é bem, que eu assortei finalmente, senhores. Mas, é boi é tipo isso, é... Eu sinto que é boi é ganda fresh start e eu não tenho problema nenhum a mudar de casa. Em contrapartida, o Guilherme tem boi, sabias, ele é boi como tu. Pois, eu acho que eu e o Gui nisso nós percebemos, mas boi é bem. Porque lá está, tipo, nós somos boi agarrados a coisas. E tu não és tão agarrada sentimentalmente às coisas físicas, tipo. Para nós é de dizer, ai, aquelas quatro paredes e, tipo, tudo o que aconteceu naquelas quatro paredes. Por exemplo, eu era boi agarrada a isso. Imagina, eu até hoje... Explica-me, tell me how not to be like this. Eu nem se calhar nem devia dizer isto, mas agora vou dizer. Também não posso fazer nada com aquilo. Que eles provavelmente já me daram a fechadura, que era acreditar que sim. O quê? Eu não me consigo desfazer do meu porta-chaves, que tem as minhas chaves. É a única coisa que eu não me desfaço. Das chaves em que eu morava com os meus pais. Tem a mesma. Tipo, aquilo é um porta-chaves, tem uma sapatilha, uma merdinha da Nisi, sabes? E a da Nisi! Veja o que é. E depois tem a chave de casa e a chave do portão. Eu ainda tenho isso. É a única... E tu sabes como é que eu sou? Eu dou tudo fora. Eu dou tudo, dou tudo fora. É a única coisa que eu não me desfaço. Porque não consigo. E na altura, quando os meus pais estavam tipo, que sabe Deus como é que eles conseguiram libertar aquela casa em tão pouco tempo. Tipo, quando eles... Porque tu vês de algum lado, não é amor? Não, mas eles na altura, tipo... As pessoas... Pediram-me ajuda para ele lado. Tipo, olha, podes vir-nos cá ajudar para a gente libertar isto? Eu não consegui estar lá. Tipo, eu disse, malta, I'm sorry. Tipo, eu não consigo estar aqui. E eu, tipo, eu disse, sabes, tenho bênçãos para fazer. Desculpa, eu não consigo. Tchau, Laura. E pus-me... Fugiste só. Fugi, porque tipo, é que ele estava... Eu não estava a saber lidar, tipo... Ou seja, o que é que eu acho? Eu sei lidar muito bem com todas estas mudanças, porque com essa casa em que eu morei com os meus pais, tipo, quase 20 anos, eu literalmente não lidei. É. Tipo, eu só fechei aquela porta e, tipo, nunca mais vou visitar este assunto aqui na minha casita e tchau, Laura. É, eu não consegui... Tipo, quando foi a... Eu também vivi numa casa, tipo, a grande maioria da minha vida, tipo, dos 3 até aos 18, nós depois fomos para a outra casa, para a casa grande. E eu estava tão indesiasmada, tipo, eu fui a primeira pessoa a levar as minhas coisas para lá, eu fui a primeira pessoa a dormir na casa, estava, tipo, way excited, estás a ver, tipo, mãe, preciso levar a minha roupa toda, porque agora tenho um closet, ah, meu Deus. Estava, tipo, bem indesiasmada. Assim que eu acabei de fazer o closet e volto à casa e percebi que a casa já não tinha, tipo, mobília nenhuma, mano, bateu-me com tudo, tipo, todas as minhas quase primeiras coisas foram aqui. Tanto, tipo, passar ao pé daquela casa é impossível eu não chorar. Tipo, eu não choro, mas, tipo... E o que vale é que eles são estrangeiros e eu posso ser isto, tipo, a minha casa era amarelinha, pinta-se hilo que fofa, tipo, casa dos anos 2000, tipo, ou eram amarelas, ou eram brancas e amarelas, ou eram brancas e azuisas, mas eles pintaram uma casa de vermelho período. E, tipo, não é vermelho período primeiro dia, é vermelho período tipo terceiro. Que nojo! Tipo, percebem isto? Mulheres que estão a ouvir isto sabem o que é que eu estou a dizer. Muito feia, amiga. Só que depois mantiveram boias coisas que eram, tipo, da nossa casa. Então eu olho para aquela casa e eu fico, tipo, eu tenho esperança um dia para o que é que eu quero aquela casa, não sei, mas eu tenho esperança um dia que eu ainda vou comprar aquela casa. Amiga, eu vou comprar aquela casa. Eu vou! Eu não faço questão de comprar a casa que foi dos meus pais e foi nossa, enfim, mas faz-me muita impressão passar na... Às vezes, tipo, o estúdio onde tu trabalhas é boi lá perto e quando eu passo naquela zona bate-me boi, tipo, porque eu fico assim, fogo... Fogo era ali que eu ia às compras, era ali que eu ia ao... Mas sabe o que eu às vezes penso? Tipo, olha como é que tu, de repente, tu estás... Eu às vezes faço boas vezes este pensamento que é... Há uma fase da tua vida em que tu estás sempre ali. É a tua única realidade. Aquilo é a tua realidade. E de um dia para a noite deixa de ser. É. Tipo, olha lá, a minha realidade era torres até há um mês atrás. Aquilo era a minha vida, era todos os dias eu passava por ali, tipo, todos os dias a ver aquelas pessoas, todos os dias não sei o quê. É. E do dia para a noite deixa de ser. Mas, tipo, torres foi bem easy. Eu nem fui lá ver como é que a casa ficou vazia, tipo. Eu mandei lá a empresa limpar e eu disse, olha, faz só a porta que eu depois vou dar... Eu nem fui ver, disse só, manda-me o Fatos Potsap e está maravilhoso. Achou que eu estava com pressa a desaparecer dali. É, estavas um pouco, talvez. Mas pronto, mas tipo, eu acho que é isso. A única cena que para mim, de mudança, foi boé... Nem é difícil de lidar, foi tipo... Mais que difícil de aceitar, inicialmente, foi essa cena. Tipo, dos meus pais, de tipo, estar cá sozinha. A primeira, tu sabes, não é? A primeira altura foi mesmo difícil para cacete. Às tantas, pá, é uma realidade nova e é só, tipo, aceitar. E aceitar que, tipo, olha, agora... Imagina, agora alguém me diz assim. Agora vai acontecer isto e isto e isto. E eu vou, tipo, pronto, ok, é uma realidade. Então é com isto que eu tenho de me habituar. Sim, é com isto que eu tenho de me trabalhar. Pá, eu adorava ser assim. Mas eu tenho mesmo boé dificuldade. Tenho boé dificuldade porque... Eu sinto que, de certa forma... E isto depois mostra-se até nas pequenas coisas. Tipo, eu não consigo mandar fora a camisola que eu usei com 16 anos, no dia em que não sei o que aconteceu. Tipo, percebes? Isto até vai até às mais pequeninas coisas. Por quê? Porque eu não... Eu não quero pensar, tipo, isso um dia eu preciso de ver as... O que é que eu vou precisar de ver aqui? Mas eu não vou. Mas pronto. Mas pronto. Ah, não, mas isso não me... Não me chega. Não te vai saciar. E depois lá está. Eu tenho uma cena terrível que é... Eu partilho do mesmo entusiasmo que tu, tipo, quando é uma mudança, não sei o que, é positiva, quer, ah, não sei o que, é fresh start, blá, blá, blá. Porque eu não estou a pensar em tudo aquilo que eu estou a abdicar para essa mudança acontecer. Depois da mudança acontecer, depois do entusiasmo passar, é que me vem, tipo, à cabeça vem tudo o que eu tive que deixar para trás, para, tipo, esta nova fase poder surgir. Imagina a casa dos meus avós. Imagina a casa da minha mãe agora, que era onde os meus avós viviam. Está bem giro, não sei o que. Mas aquilo para mim é de género. Eu tento esquecer que aquilo um dia foi a casa dos meus avós, porque não haver as pingardas na parede, não haver, tipo, as cenas dos meus avós. E, na verdade, aquilo é a última casa que, tipo, sobrava da minha infância. Eu não consigo... Mas, por um lado, tipo, basicamente, não perdi... Ou seja... Não perdi a casa, que é... Já, mas não... Eu olho para a casa e a casa não é a casa que eu estava habituada quando era miúda. E depois lá está, tipo... É o que a minha irmã e a minha mãe me estão sempre a dizer. Tu ias querer viver naquela casa? Não ias? Provavelmente não ias querer viver naquela casa. Quer dizer, não sei. É bué essa... É bué. É difícil para mim. Eu acho bué que não, porque eu lembro-me, bué, de tu ires lá e dizes assim, aí eu não consigo estar aqui, não consigo estar aqui, não consigo estar aqui. Isso era porque a minha avó tinha falecido e o meu avô, e não sei o que, e, tipo, estava a ser bué duro para mim. Mas eu acho que ia ser bué duro, tu estás, tipo, a dormir naqueles quartos, tipo, a parecer-te lembrar, tipo, certos... Estás a ver? Sim. Por um lado, sim. Eu acho que lá está. Eu também associo muita mudança à... Acho outra coisa, que associas a mudança a uma cena negativa. É. E nem sempre tem de ser, tipo... Acho que é mudares um bocado esse... Tipo, dares um shift a isso, imagina. A mudança pode ser para melhor. Exato. E imagina, geralmente, tu tentas mudar para uma coisa melhor. Não é? Mas eu tenho muita... Imagina, quando eu vim para Lisboa, eu estava bué, me chamava de ir para Lisboa, tipo, vim para a faculdade, começar, tipo, todo o novo capítulo. Porém... Eu, quando vim cá para Lisboa, eu senti bué. Primeiro, muitas diferenças culturais, tipo, choques culturais, tipo, porque eu não estava habituada. E outra, tipo, eu tinha bué medo de perder o contacto que eu tinha com as caldas. E, efetivamente, perdi, tipo... Hoje em dia eu vou às caldas e eu fico, tipo, eu não conheço... Eu vou a um café e não conheço ninguém. Tipo, brotam lojas novas, tipo, eu nem sei o que aconteceu. Tipo, de certa forma eu vou lá e já não sinto que sou da cidade. Então, acho que eu também tenho muita resistência à mudança, porque, não se diria-se acomodada, é a melhor palavra, mas... Porque sou muito agarrada a coisas que eu já, tipo... Coisas que eu já passei ou não quero perder certas características que são relacionadas com alguma altura ou alguma fase ou algum lugar onde eu já estive. Então, acho que eu tenho muito medo da mudança, tipo, de eu me perder. Ou, tipo, de eu perder memórias, não me lembrar de alguma cena e depois lá está, tipo... Eu tenho, por acaso, memórias até ao arco da velha, mas tenho uma avó que tem Alzheimer e isso é uma das minhas maiores, tipo... Meus maiores medos. É, tipo, eu esquecer. O que é que aconteceu se eu é agarrado às memórias, às coisas, às... E depois eu acho que as cenas físicas, eu também lhes coloco lá, tipo, uma carga energética, tipo, de memória. Tipo, não tenho a t-shirt que eu usei com o nome do Kika, tipo, eu nunca... Eu vou ter 80 anos e aquela t-shirt está comigo. Tipo, eu não consigo... Por exemplo, desde que o meu pai faleceu e não consegui trocar de telemóvel, porque o meu medo é, tipo, perder todas as conversas do WhatsApp. Não tenho que perceber como é que eu guardo as mensagens todas do WhatsApp. Mas, tipo, percebes, isto já entra aqui dentro de uma panela bué grande, bué coisas, que no final do dia, tipo, pendem muito mais para eu olhar para a mudança como uma coisa não tão positiva do que como um fresh start. Claro, porque todas as coisas que te foram acontecidas até então, de várias mudanças que tu tiveste, não eram sempre... Mas também tiveste várias mudanças na tua vida que foram para melhor, não é? Sem dúvida. Mas eu acho que demorei muito para perceber que era uma mudança para melhor. Ou seja, eu vim para Lisboa, tive muito tempo a resistir a Lisboa, do tipo, eu não gosto disto, eu não gosto de estar aqui. Porque eu acho que tu vias sempre tudo só o negativo da coisa. E imagina, e... Ou melhor, eu acho que se calhar olhava era demasiado para as coisas que eu tinha perdido nas caldas e não olhava tanto para as coisas que eu tinha ganho desde que vim para cá para Lisboa. Acho que é um bocado perigo. Porque, e se calhar, é muito isso, imagina. Olha, tu tinhas boa cena do destralhar, não gostavas nada de destralhar. E há dias tu disseste-me assim, olha, eu estou bem fã, tipo, agora adoro. E há pessoas olhavas para o negativo do destralhar, tipo, não olhavas para a parte fixe. E agora... E isso também tem a ver com eu achar sempre, tipo, ai meu Deus, de género, se eu ficasse em esta coisa, ai, isso não houver depois mais. E na realidade, e há, tipo, depois nunca mais te lembras. Mas às vezes, por exemplo, fez-me uma foto a minha, da Pai da Angie, e fico, onde é que está esta camisola? Agora quero esta camisola. Não queres. Depois quero exatamente aquela camisola igual. e ela fica mesmo chateada, pá. Mas, por exemplo, adoro quando uma boa moda dá à volta. Do tipo, não mandei fora as minhas calças de leopard print, there was a reason. Mas dizem só umas. Sim. Não precisas de 20. Sim. E na verdade, depois fui comprar outras calças e desta, não é? Não foi iguais, mas parecidas. De género. Mas pronto, relativamente à mudança, eu acho que realmente concordo contigo. Tenho que tentar ter uma approach mais positiva à mudança. Porque pensa, tu és boa e positiva, é tipo... Para os outros. Isso também. Mas tu tens mudado muito o teu mindset. Eu acho que eu sou uma pessoa muito positiva. Tipo, eu vejo sempre o lado bom das coisas. Quando está tudo na fossa, eu ainda vejo lá... É verdade. O bom na fossa, estou a entender? Está tudo no fução. A Adrianinha vai dizer, amigos, cheira bem. Mas olhem aqui para esta perspectiva. Cheira bem ainda. Está a cheirar mal, estou a entender? Tipo, aí sou eu. E eu tento sempre, endrominar toda a gente à minha volta, eu sei que porém e contudo, às vezes posso ser um pouco irritante porque as pessoas querem estar... Ah, não acho. É, às vezes no trabalho é um pouco, porque às vezes há pessoas que querem estar ali na bed e eu estou tipo, vai correr bem bem, mas está tudo bem bem, mas isto aconteceu por um motivo que está tudo bem bem. Make your the lulu, you're the lulu. Mas percebem? Tipo, é isso. E então, eu sinto que tipo, quando mesmo está tudo na fossa, eu acho sempre que está tudo bem bem. E então, eu sei que eu também posso fugir um pouco... Pois, e também levas essa perspectiva positiva depois para a mudança. Pois, claro. Mas, em relação a ti, eu acho que tu, por exemplo, do que eu te conheço, que é muito, eu acho que tu, tipo, és boa positiva como boa cena, tipo, com os outros, especialmente, consegues ver sempre a parte boa fixe nas situações dos outros e nas mudanças dos outros e das coisas dos outros e o que te falta, se calhar, é olhares para isso, para ti, tipo, saíres, quase tipo, saíres dentro do teu corpo, veres-te como nós te vemos, tu ias-boé ver que está tudo bem bem. Pois é isso, e deixar de ter tanta carga, tipo, negativa nas coisas das mudanças. Porque lá está. E se for olhar em retrospectiva, se eu sair aqui deste... se eu lá está, fizer esses exercícios... pensava assim, tu estavas a dizer, ah, não sei o que de Lisboa, tipo, olha que se tu nunca tivesse saído das caldas, onde é que tu estarias agora? Como é que seria a tua vida? É totalmente diferente. Estou-te a ver? Está certo. Tipo, imagina se tu nunca tivesse mudado casa. Não, a casa por acaso, eu não... Agora, se entrar lá na minha casa antiga, fica um pouco triste, mas na altura não fiquei, estava mesmo farta. Estava tipo, como tu estavas para sair de Torres, eu estava para sair do meu apartamento antigo para este. Estava excited. Já, estavas, foi a única coisa, assim, nos últimos anos, em que eu acho que, tipo, foi uma mudança brusca e eu estava, uuuhu, let's fucking go! Ah, eu agora estava bué com o momento que tu tivesse a dizer que era o contrário, assim. Não, não, eu não estava... E o Vini entrou bué na onda e estava do tipo, quer montar móveis? Onde é que tu quer montar móveis? Vocês em uma semana tinham casa pronta. Amiga, lá em três dias, desempactou e montou absolutamente tudo o que havia. Tipo, Vini, vou-te contratar. Não, Vini, tipo, brotou-lhe ali uma vontade. Ainda bem. Pá, eu estava com vontade, mas na altura tive Covid, tanto eu estava meio under the weather, por isso a minha vontade de não conseguir exceder o meu cansaço e doença. vocês em uma semana tem o meu caso a pronta. Eu estava bué do tipo, palmas de amigos, vocês... Eu também não sei como é que isso aconteceu. Ganda cena. Mas... Aliás, sei, foi a venância e a sua vontade. Porque eu estava... Lá está, porque o planear, amiga, sign me in... Excel, Adoro um bom Excel, adoro um bom Canva, adoro um bom Milan Note, um bom Notion, ai, eu adoro, mas depois chega a altura de fazer. Primeira uma coisa que irrita, mudanças nos meus planos. Logo por aí eu já desmotivo, eu planeei uma coisa de uma maneira, agora vamos ter que mudar a forma como eu planeei. Já estou puta. Já, já... Mas eu era assim, deixei de ser. Rapá, tenho que deixar de ser sim, meu. Isto, na verdade, só me impede mais de me desemerdar do que outra coisa, que a realidade é essa. Não ajude em nada. Eu sinto que eu sou bué desemerdada. Memo bué. És. Eu sinto mesmo que eu sou bué desemerdada. Confirmo. Tipo, aparece-me um problema, eu faço assim, vup, sai problemão, tanque-se, tanque-se, tanque-se. E depois outra coisa que é fixa. Sabe-se a boi surfers, eu sou a boi surfers. Tu enquanto... Imagina, porque eu acho que até há pessoas que também são boas a gerir problemas, mas estão tipo bué nervóticas enquanto tu fazem. Mas tu não, tu vais plena. Tu tipo, está tudo na merda, mas eu vou chegar e vou fazer. E está tudo bem. Porque eu vou-te explicar como é que funciona a minha cabeça. Conta, por favor. Porque aparecem... Houve um dia que eu contei. Eu num dia resolvi, tipo, seis pepinos, mas tipo, problemas mesmo, tipo, foda-se. Estou a entender? Assim. Que é tipo, cada vez que o meu telefone tocava assim, o que é agora? Então é do tipo, vamos imaginar, 11 e 11! Há abundância entre nós a vida de formas surpreendentes e milagrosas. Brilha prosperidade! Brilha vida! Isto nunca fizemos oficialmente. 11 e 11, my friend! É das melhores angel numbers. Das mais powerful. Oh yes. Então é o seguinte, Ana, liga-me e diz-me assim, estás sentada e eu pronto. A minha cabeça já começa assim, tipo, a arrumar do tipo, bora, attention, attention. Ela começa, aconteceu isto, 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 e eu já estou, ok, aconteceu isto, como é que nós podemos resolver? Fazemos assim, mudamos a sala, e ela já está a dar o problema, já lhe toda a solução. Estou a entender? É assim que eu estou a funcionar, em vez de eu estar ali, foda-se, porque é que isto nos está a acontecer? Merda! Mas eu faço o mesmo que tu, o meu cérebro também tem essa capacidade, mesmo puta, tipo, eu arranjo uma solução, mas arranjo a solução, depois estou no carro a chorar, é tipo a outra, é cry a lot, but I'm so productive, tipo, that's me, estás a ver? Eu fico tipo, ah, eu também, mas é já a funcionar, só que eu já, só que eu já, depois é isso que me irrita em mim próprio. Isso era ontem ou de manhã, ontem ou de manhã, eu estava boa assim, o Gui, mas o que é que precisa dizer? Só preciso de chorar, também. É isso que me irrita em mim próprio, é do tipo, Manu, chora depois, espera que é tempo, do tipo, já arranjaste a solução, vai só fazer, provavelmente depois resolves as coisas, já nem vais chorar, não, eu preciso daquele suavancro no meio, eu preciso daquele suavancro no meio, de chorar, de me passar, de... Sem tempo, irmão. Mas há, quando eu realmente não tenho tempo nenhum, tipo, gravar videoclipo, já que matou, bater a porta, e liga-me a pessoa que vai fazer todo o design de tudo, tipo, todos os cenários, Oi, olha, estou com Covid. Na altura em que o Covid estava... Exato, que as regras, tipo, era não poder estar com ninguém, era... Eu, tipo, ah, duas minhas horas, desligo o telefone e fico, tipo, cheia de sacos e merdas, do tipo, Manu, e agora? Tipo, o que é que é suposto eu fazer agora? Mas já, tipo, olha, bora! A gente resolve. Eu acho que a cena é essa, é tipo, ativar o modo... Como é que é? O quê? Resolução de problemas. Sim. Agora a questão é, isto tudo está a ser ótimo para mim, esta free therapy estou a adorar, porém, de não arranjarmos solução aqui para um problema, que por acaso o teu homem também padece, portanto isto também resolveria muitos problemas na tua vida, se a gente resolvesse esta questão aqui, que é, como não ser agarrado, a coisas, tipo, materiais. É rasgar o mal pela raiz, é tipo um band-aid, estás a dizer, tipo assim, ZÁ! É começar, os custos são os primeiros, compreendes? Às tantas, tu vais sentir uma libertação. Ah. que é do tipo, não te dá boa a ansiedade quando, por exemplo, chegas ao teu escritório, e estás cheio de merdas, estás cheio de merdas, e tu tipo, não tens espaço para nada, vais-te sacos e tralho, não sei o quê. Sim. Quando abres a tua roupa, e queres pôr roupa, e já não tens o sítio para enfiar roupa. Sim. Mas para mim, é uma sensação pior. Não, não. Espera, eu não terminei a minha terapia. E saber que ela foi embora. Não, não, não terminei. Não terminei. Não terminei. Ok. O jogo é. O jogo. Tu vais começar por. Se te custa tanto, tipo, vender, dar, doar, whatever, é, retiras da tua posse, ou seja, deixas de ver. Eu não posso fazer isso, já tenho tanta merda em casa da minha mãe. Minha mãe não pode ter mais merda a minha, coitada. É. Então vais vender mesmo, amor. Não há outra opção. Tem que ser, sim. Tipo, vão à minha venda. Mas é, tipo, tu vais ter de desfazer das coisas. Pensa assim, isto está aqui parado. Está-me só a gerar ansiedade, porque eu não tenho sítio para guardar coisas que de facto eu uso, eu preciso. Mas isto vai, é que tipo, imagina, isto é tão grave, que isto vai a sítios que tu não imaginas. Tipo, imagina, se eu encontrar qualquer coisa escrita com a letra do meu pai, eu quero ficar com aquele papelinho. Mas essas coisas do teu pai é o sítio. mas é já era demais. Mas imagina, se podes fazer uma caixinha. Olha, podes ter uma caixinha dos valores. Tenho boé caixas de memórias, amiga boés. Mas também vais ter de escolher as memórias, tipo, a Catarinazinha dos 10 anos. Igual tenho o meu cabelo que eu cortei em 2018 lá. Porque um dia ia doá-lo. Amor, não. E agora estou tipo, ai, ainda tenho que o doar, já não vou ficar este tempo todo com o cabelo para não o doar. Não podes. Se calhar, não sei. Talvez. Agora vais fazer assim, saímos daqui, vais pesquisar. E PO. Vou ver se ainda posso doar. Posso doar cabelo de há 6 anos atrás? Talvez está na altura de lhe dizer a Deus. Se der que não, o que tu vais pegar é nesse tufinho e vai colocá-lo no lixo. Uma trança bem farta. Uma trança farta. Compreendes? Pronto. Deve estar bem farta, está naquela caixa. Primeiro ponto. Se der, maravilhoso, metes no envelopezinho e envias logo ao estante. I really got problems. Yes, you do. Tipo, eu não sou horda ao ponto de não te consegues mexer na minha casa, nem nada. Tipo, não chega a esse ponto. Tu és um little bit horda, you are. Mas eu guardo cenas muito estúpidas. I do. Imagina, a pulseira de teletransit já está no lixo. Eu deitei, já para o lixo. Ok, entendo. Não, não entendes que tu ias guardar a tua. Eu vou para... Não. Vou-vos dizer assim, o seguinte. É que a ti, eu saí do concerto de Coldplay o ano passado. Já mandei fora. O concerto de teletransit mandei fora. E jura por tudo? Juro por tudo. Depois de eu e o vim e pensamos que não conseguimos abrir. Isso é quanto? Foi até pouco tempo depois. Ele mandou na minha mochila e depois eu mandei fora. Ah, por exemplo, cenas de memórias, tipo, tu fizeste uma agenda para ainda em 2018. Amiga, ainda tenho a agenda, não consegui mandá-la fora. Filha, nem eu tenho a agenda. Tu não tens a agenda? A tua própria agenda? Eu não sei onde é que isso anda. Deve estar no lixo, pai. Não tenho. Para quê? Para mim é o marco da tua carreira. Ah, filha, eu tenho fotos, olha, aquilo está ótimo. Por exemplo, eu tenho boa pena ter tipo só três livros meus. Gostava de ter mais. Eu tenho um tido, olha, eu tenho um, queres? Estava lá na casa da minha avó. Aceito. Minha avó teve a ler o teu livro no outro dia. Pelo que eu dito, coitadinha. Ela precisava de ler, eu dei-lhe o teu livro. Para estimular, e meia que ela é super estimulante. Para ela é? Que tadinha. Está topa ler as letras grandes, aquelas pequenas já não conseguem. Eu tenho que arranjar uma forma de lá estar tipo, viver bem com o facto de uma foto ser suficiente. E agora, a cena do meu sobrinho estar a crescer é ótimo, porque imagina, eu não consigo encapsular esta fase onde ele está, vou ter que só olhar para um vídeo ou para uma foto, não é? É uma ótima cena para... Imagina, se calhar teria sido difícil eu ter focado com uma agenda. Pois. Mas não fiquei. E está tudo bem. Se calhar deve haver uma... A minha mãe deve ter de certeza, estás a ver? Estou bem descansada. Mas por exemplo, olha, a minha mãe tinha, eu lembro-me bem bem, quando eu mudei para ir viver sozinha, a minha mãe deu-me um dossiê tipo, com os meus exames todos do balé. Ah, que fixe. Ah, eu sei lá onde é que isso anda. Eu acho que não mandei fora, mas eu não sei onde é que está. O Gui é que guarda todas essas coisas que eu tenho. Não pode já estar fora. A única coisa que eu guardei... I get you, I really do. O que é que eu guardei? Que eu a estive a ver o outro dia. Para mim também é, para o lixo, só não posso mandar, porque pronto, faz sentido guardar porque a gente nunca sabe o dia da manhã. É o certificado de habilitações da faculdade. Portanto, tenho que me meter aquilo. Eu tenho mesmo que ir buscar o meu. Mas tu estás chafa, porque a tua faculdade não vai fechar se tu quiser, não é? É a minha, olha, se a minha fechou, agora também não podia pedir de novo. Mas isto para dizer, tipo, eu vivo bem bem deitar as coisas fora. Tipo, eu deito, eu fico assim, ah, saio daqui, tipo, estava aqui parado, não me chia, vai-te. Sim, a energia é fluir, não é? Sabes? Também tem que ser uma razão. Imagina, eu abrir o meu roupeiro e não estar ali, toda a tua folhadão, abrir as gavetas e quase que não consegui pôr nada lá dentro. Se me tivesse a conversa e pudesse-me jogar tudo o que eu tenho ali para a vintada. Tudo. Ouve, é ganda-se, é, eu ia ter, se não tivesse coisas para fazer, eu ia dizer, vou para a tua casa e vou te ajudar. Ainda preciso desenvolver um bocadinho mais as minhas skills de estralha para eu aguentar uma contigo. O Gui é como tu, ele não quer deitar nada fora, não sei o quê, ele até a roupa que está estragada, ele quer, ah, pá, dá por casa, pá, dá por casa toda, de pôr que rasgado. Não, mas dá para fazer uns paninhos. Cati, não faltam panos lá por casa? Um paninho? Não. Dá sempre jeito. Não dá. Os panos que eu mais gosto, de usar em casa da minha mãe, era um antigo lençol de flanela, bem bom para limpar. Gosto muito. Bastante. Pronto, imagina, eu não aprecio. E eu até tenho problemas tipo dos produtos acabarem. Eu posso ir comprar mais, isto é ridículo. Tipo, ai, não vou usar pouco. Já fazes na terapia? Não. Vou usar pouco. O que é que isto acaba? Eu tenho mesmo. Vais falar disto na terapia? Na minha antiga terapeuta, ela dizia-me que eu comprava coisas para encher um espaço. Eu não acho que seja comprar, é tipo ter, ter coisas. É possível. Imagina, porque eu não estou sempre a comprar, eu não quero é que as coisas que eu comprei, tipo, ou se estragam, ou cabem, ou, imagina, dá-me bué prazer eu ver um, tipo, um perfume e saber que ainda tenho para bué tempo. Se o perfume está a acabar, eu fico mesmo. Mas há mais. Por exemplo, deixei de comprar coisas de edição limitada porque eu ficava mesmo chateada. Sim, mas isso é porque não há mais. E aí, depois não havia mais. Então, mas um perfume normal se está a acabar porque és triste. Sim. Mas depois tenho que comprar mais. Mas se é por causa das dinheiro, não é porque está a acabar. é porque a mulher não me apetece que estás a acabar. Ah, ok, então, mas não é porque está a acabar. mas já há tipo essa escassez, faz-me sentir, tipo, é má. Pô, que estás a falar disto na terapia? Dez-te sentir que as coisas estão a acabar. Mas eu fico mesmo chateada. com a terapia que eu levo, de onde é que isso pode vir? Mas eu não sei. Imagina, compro o meu leite com o chocolate do Mercadona, está nos últimos dois leites com o chocolate e fico tipo, ai, mas a mãe é tão longe, já não tenho o meu leite. Eu gosto muito, porque é isso, eu gosto muito de conforto, de provisibilidade, as mesmas coisas, sempre ali. Porque a minha mãe era incrível, a minha mãe tinha sempre tudo. O segredo é sempre de comprar dois. Pô, aí entramos, o problema de eu estar a viver com a venância porque ele detesta ter muita coisa a mais em casa. e eu adoro ter tipo, eu fui... A tua mãe devia ser umaquela pessoa que é tipo, três pacotes de arroz. Três. Se tivesse em permissão era mais. Tipo, eu estou boa e segura que se houver qualquer tipo de intempéria, se há uma coisa a acontecer e nós temos que ficar fechados em casa, uma temporada, vou para casa da minha mãe, nós temos comida para dois meses. Minha mãe tem três frigoríficos. Porque um estragou-se e ela vai comprar outro. Minha mãe tem três frigoríficos, cheios de merda. Congelador, arcas congeladoras, duas fucking pantries. Para lá, para o calor, olha, vamos para lá. Quantidade... Ih, a minha mãe agora está melhor. Pronto, como já não estamos com ela lá em casa, mas antes era mesmo... Art-core. Ya. Então, cada vez que nós vamos lá almoçar, ela tem lá, queres um geladinho, queres uma aguinha com gás, ela decora tudo o que a gente gosta. Yep. É tão querida. Mas eu acho que isso também é um pouco da receita para aqui, para as minhas problemáticas. Ah, mas é verdade, também como tiveste tipo isso sempre... E tipo Estados Unidos é do tipo, teres bué coisas sempre, teres sempre bué coisas. Ah, mas nos Estados Unidos também tem aqueles orders com aquelas garagens tipo acumuladoras. É verdade. A tua sorte é não teres uma garagem, porque tu tens perfeitamente que ias lá colocar tudo. Pois é. É. É o que eu faço no barracão da minha mãe. Ah pá. Tenho lá cenas mesmo tipo assim, yeah, desde que contei não há mais espaço e eu vou deixando aí. E eu tenho todas as minhas livras da faculdade, eu tenho alguns livros de secundários, meus cadernos todos. Para quê? Ótima questão. Para quê que é disso? Genuinamente. Eu vou dizer, os pais do Guilherme são iguais. Gosto bem de ir ver, na verdade. Todos? Não bastam? Para ir ver tua letra, para ir ver... Fazes diferentes. Então, mas todos não precisam, podes ficar com um de cada ano. Aí já vais ficar com um imenso. É que se eu bem me lembro, nós tínhamos um caderno para cada disciplina. Sim, eu não sei se tenho todos os cadernos de todas as disciplinas, na verdade, mas tenho tipo uma boa quantidade. Imagina, a mãe do Gui ainda percebo que é professora, mas ainda assim, os livros mudam. Minha mãe também é professora. Deve ser uma cena de professoras. Não mandou um professor. Ah pá, vai de cantar. Não, imagina, no quarto onde nós ficamos no caso dos pais do Guilherme. Olha, não estás entendendo? Aquilo é gestantes com livros que nunca mais acabam. Mas, por exemplo, eu acho que eu sou boé por causa disso. Tipo, o meu pai é boé como eu. A minha mãe é boé tipo como aos pais do Guilherme assim, que adora casas cheias, cheias de coisas, não é não? E eu vi isso no TikTok, que é tipo, pessoas que cresceram em casas boés cheias tipo, procuram ter casas boé mínimas. Clínio. Tipo, boé pequeninas. E por isso é que agora, as crianças de agora, tipo a Gen Z, não sei o quê, que cresceram nessas casas mais mínimas, que eram aquelas casas boés que ganhei falbéticas como boés cenas. É. Então eu acho que isto é tipo... Sim, é um ciclo. Exato. Mas pronto, mas tipo, eu vou à casa dos pais do Guilherme e eu tenho medo de tocar nas coisas, tipo, é tanta cena, e então essa cena dos livros é tipo, estantes com livros nunca mais acalmam. Mas eu também acho que a cena do teu pai ter sido criado no Brasil como é um clima boé quente, nem é fixe para a climatização da casa, tu tens a casa cheia de tapetes e cortinas e boé livros e boé coisas a encher. Português é uma casa fresca e prática para tipo, aguentares o verão, não é? É um facto. Portanto, eu também acho que isso acaba por mudar um bocado a tua... E nos Estados Unidos exatamente o oposto. Pá, eu sempre tive de... quatro para cima almofadas em cima da cama, sendo que o meu namorado é brasileiro, ele fica tipo, isto é tão inútil, nós vamos deitar-nos e as almofadas vão para o chão, pá, isto é tão estúpido. Eu tipo, mas uma cama sem de quatro a sete almofadas fica um bocado... pinua. Sabes, assim meio... Falta que ali hoje não sei qual. É isso. E eu já tive que me habituar a ter coisas tipo, mais pequenas, porque os meus pais quando vieram para Portugal eles trouxeram tipo, toda a mobilidade e tudo o que eles tinham nos Estados Unidos, que é maior, não é? Pois vieram que os casos de Lisboa são assim. Precisamente. Obviamente isso não ia funcionar. Mas por exemplo, olho para a minha cama e fico tipo, pá, que cama pequenina. Eu preciso de uma uma meia grande, tipo, gente, não cabe aqui, ai na República nós tínhamos uma king size bed e eu tipo, eu só quero isto. Mas é bem difícil para encontrar lençóis. Pois, isso é verdade. Só na Primark é que eu vejo com muita frequência. Porém, no entanto, eu preferia struggle para encontrar lençóis e não ser atacada pelo meu cão. E a serida doé, porque eu podia estar gostada de mim. Pois eu ia estar gostada de mim, cabrão, pá. Porque imagina, no, ai, há um hotel em Évora, que acho que, como é que ele se chama? Olive, será? Ouve, tem um camalhão aquilo. É tão bom. É gigante, é tipo cama extra grande. Ai, eu gosto tanto. Podes fazer estrelinha, sabes? Nem sentes outra pessoa. Podem estar os dois assim, ui, ui, e ninguém se sente. Eu gosto tanto disso. É que isso é mesmo satisfatório, tipo, tu dormes mesmo, pá, plena. Mas olha, cheguei aqui a uma conclusão, agora que estamos a fazer coisas da América e não sei o quê. A primeira mudança da minha vida foi eu afastar-me da minha família. Pronto, a próxima é, estava cá em Portugal. É que todas as tuas mudanças, é tipo um lado negativo, por isso é que tu não gostas de mudança. Temos de mudar isso. Isto foi boé benéfico. Este podcast foi, não sei se caso isto foi assim tão interessante para as pessoas, mas isto foi muito, pá, muito benéfico para mim, obrigada de verdade, eu precisava de explicar isto. Porque às vezes na terapia eu não levo assim coisas, que tipo não seja o meu assunto da semana, estás a ver tipo, um struggle que eu tenho a ti. Mas tu não queres falar sobre eles. Não, porque eu fico, é assim, então o que é que trazemos esta semana? E essa frase, esta semana eu penso logo, tipo, o que é que aconteceu? Ah, eu bato logo, eu digo logo assim, é esta semana não. Então, o que é que se passa? Pois, eu começo assim já a pensar, eu vou para a terapia assim, o que é que eu quero falar hoje? Diz-te, o que é que me está aqui a apoquentar? Pois, é que eu vou muito para as cenas da semana, se calhar tenho que ir mais, lá para trás, se calhar as coisas da semana não existiriam se eu, só ver se eu estou lá atrás. Aí é que está o ponto. Grande pontinho mesmo. Olha amiga, Quando é que tens terapia? Próxima semana, quarta-feira. Pronto, próxima semana queremos feedback. Próxima quarta-feira que também temos mais um episódio de Gloss Friends! E uma grande ponte para terminar este episódio. Amigos, olhem, espero que tenham gostado, que tenha servido terapia também para vós. Digam-me aqui no comentário, se vocês são mais como eu ou como a Kati, tipo se vocês são bem. Resistentes à mudança ou se gostam da mudança. E é isso. Deixem perguntinhas. Deixem perguntinhas. Deixem ser falsos. Estamos muito de estar aqui com vocês. Um grande beijo e vemo-nos para a semana. Tchau, tchau. Um biso. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho